Logo na entrada, as crianças recebiam um lanchinho. Ana Luísa, me conta o que é que tem aí dentro. Pipoca, refri, barulho, primulito. Refrigerante. Refrigerante, skin. O que você mais gosta aí? Tudo? Tudo. A mãe da Ana Luísa estava feliz da vida, porque os três filhos ganharam presentes de Natal. No momento eu estou desempregada, meu esposo está desempregado, então nós não temos condições, né? Então vem uma boa hora, porque se não fosse o Natal do Bem, meus filhos não iam ter presente esse ano, né? Então, graças a Deus, vai ter o bonequinho, vai ter a bolinha. E é isso, curtir a vida, curtir o dia. Dessa vez, a UVG vai entregar 525 mil brinquedos em todo o estado. Aqui tem carrinho, boneca, bola de vôlei, bola de futebol. Desde 2019, já foram mais de 2 milhões de brinquedos entregues. Foi tudo preparado com muito amor e carinho pelo nosso governador e pela nossa primeira dama, né? Para que essas crianças sintam a magia do Natal. Então, o Papai Noel vai chegar, vai ter os brinquedos para todos, vamos ter sorteio de bicicletas, né? A intenção é que essa festa fique na memória de cada uma dessas crianças que estão aqui hoje. Além dos brinquedos, as famílias ainda puderam curtir um show com a dupla João Neto e Frederico. Quem ainda quiser aproveitar com a criançada, tem tempo. O nosso Natal do Bem, o Oscar Niemeyer, vai até o dia 1º de janeiro, né? Com várias programações que nós teremos lá todos os dias. E a nossa programação está no nosso site da UVG. É só acessar que vocês vão saber. Todo dia nós temos uma parada natalina, os shows no Palácio da Música. Ou seja, a magia do Natal vai ficar aí no nosso estado até o dia 1º de janeiro. A Erika tem 12 anos. Pela idade, é a última vez que ganha brinquedo no Natal, né? Mesmo assim, veio desejar Feliz Natal para os amigos e aproveitar a festa. O meu presente de Natal está aqui e também está lá, né? Vai ganhar alguma coisinha em casa? Ah, sim.